Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês uma linda produção de crochê, gente. Eu vou iniciar essa produção. Já separei aqui os square que eu vou utilizar. Vou utilizar a flor catavento e vou utilizar também, gente, essa flor rasteira. É uma peça que eu nunca fiz, mas eu vou mostrar aqui todos os detalhes para vocês. Eu vou utilizar, gente, as cores aqui natalinas. Vou utilizar o verde. Aqui eu tenho dois tons de verde, porque eu tenho um outro tom de verde também, gente. A cliente pediu para que fosse em cores natalinas. Então, eu posso utilizar tanto esse tom de verde aqui, quanto esse outro verde aqui. Esses dois verdes é o verde bandeira, mas são de marcas de barbante diferente. Agora, gente, eu não lembro qual a marca desse barbante aqui, mas todos esses barbantes aqui são marcas de barbante diferente. Vou utilizar o vermelho também. Vou utilizar também a flor catavento econômica. E olha que flor mais linda. Essas flores aqui, gente, esses square, eu já fiz a aplicação da pérola. Agora tá focando pra vocês verem bem certinho. Eu já fiz a aplicação da pérola número 6, já fiz os arremates aqui. Falta fazer agora, gente, o arremate desses square aqui. Eu ainda não fiz o arremate, não fiz a aplicação das pérolas, mas eu também vou utilizar aqui a pérola número 6. Esse fio aqui, ele tem uns detalhes dourados, gente. Olha que lindo. É um fio, é um barbante, né, que eu tenho aqui há bastante tempo. Então, eu também vou utilizar nessa produção. Tá desfocando aqui, gente, mas agora focou. Dá para vocês verem certinho. Também vou utilizar nessa produção. Aqui eu utilizei o barbante nos tons de vermelho. E aqui eu utilizei o barbante nos tons de verde. Aqui é um outro tom de verde, que eu também não lembro qual o nome desse tom aqui de verde, gente. Mas era uma sobrinha de barbante que eu tenho aqui. Ainda tem um pouco, ainda vai dar para fazer esse detalhe verde e mais algumas flores. Mas eu vou mostrar para vocês aqui nessa produção. Eu preciso fazer um total de oito peças nas cores natalinas. E eu vou mostrando aqui para vocês. Vou falar para vocês por quanto eu vou vender cada uma dessas peças. Quanto eu utilizei de material. Então, confiram o vídeo até o final para não perder nenhuma dica. Todos os barbantes que eu estou utilizando é o barbante número seis. E vou utilizar a agulha 3,5 milímetros. Vamos lá conferir essa produção de crochê? Separe o seu material, separe a sua agulha. E vamos crochetar peças lindas para a gente conseguir vender bastante. Gente, e olha que linda ficou essa produção. Vou mostrar todos os detalhes para vocês. É um modelo fácil, rápido, econômico. Que eu achei que o resultado ficou assim muito lindo. Eu achei que ficou incrível, gente, o resultado dessas peças. E eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Então, acompanhe o vídeo até o final para não perder nenhuma das dicas que eu passo aqui no vídeo. Vamos lá, gente. Conferir essa produção de crochê? Não se inscreveu no canal? Já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui no canal. Bom, gente. Eu vou iniciar mostrando aqui para vocês os detalhes dessas flores. É a flor rasteira. Essa pérola, gente, é a pérola número seis. Eu utilizei esse barbante, que ele vem com esse fiozinho aqui dourado, gente. E olha os detalhes. Eu tenho esse barbante faz muito tempo aqui no ateliê. Então, eu já utilizei para fazer essa produção aqui toda com as cores natalinas. Eu utilizei esse tom de verde aqui. Eu não sei o nome, gente, desse tom aqui de verde. Mas, ficou muito lindo. E olha que linda ficou essa bolsa porta-prato. É uma bolsa porta-prato ou porta-prato. Como vocês chamam, gente? Bolsa porta-prato ou porta-prato? Me contem aqui nos comentários. Eu fiz com essa argola acrílica. Gente, argola acrílica pode ser argola número 100. E pode ser também argola número 120, que vai dar super certo. Então, olha os detalhes dessa bolsa porta-pratos. Eu fiz com um total de seis flores. Ficou três flores para esse lado. E três flores para esse lado. Eu vou passar as medidas também. Mas, antes de passar as medidas, eu vou mostrar para vocês aqui todas as cores que eu fiz essa bolsa porta-prato. Fiz aqui, gente, com esse cordão de correntinhas. O cordão de correntinhas, eu fiz com a mesma cor que eu fiz aqui as flores. E fica assim. Olha que linda ficou, gente. Essa bolsa porta-pratos, né? Ou porta-pratos. Eu utilizei o barbante número seis. Como eu havia mostrado para vocês no início do vídeo, eu tinha dois tons do barbante verde bandeira. Então, gente, eu utilizei também. Vou mostrar aqui a próxima peça para vocês. Acompanhe o vídeo até o final, porque aqui eu vou falar para vocês quanto eu utilizei de material. Por quanto eu vou vender essas peças. E eu queria muito saber, gente, se vocês querem a videoaula dessa bolsa porta-pratos. Me contem aqui nos comentários. Se vocês quiserem, eu posso sim gravar a videoaula para vocês. Gente, fiz também aqui com barbante verde bandeira. Aqui já é um outro tom de verde. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem bem certinho. Aqui eu dobrei. Aqui é a parte da base da bolsa porta-prato. Aqui, gente, eu fiz algumas com esse detalhe, com o ponto tombadinho. E outras eu fiz com outro detalhe que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu utilizei a pérola. Nesse cordão de correntinhas. Gente, vocês acham que fica mais bonito assim com a pérola? Ou vocês acham que fica melhor assim? Aqui, como esse barbante já tem esse fiozinho dourado, então, eu não coloquei pérola. Eu deixei assim, fiz só um nozinho. Olha que linda, gente, essa bolsa porta-prato. Qual você achou que ficou mais bonita? Com o barbante vermelho ou com o barbante verde bandeira? Aqui, gente, eu tinha esse barbante aqui. Eu achei que eu tinha apenas uma bolinha de barbante. Mas, depois, eu vi que eu tenho um pouco mais de barbante. Só que eu já tinha feito esses porta-prato, né? Já tinha feito com esse barbante aqui. Eu utilizei várias marcas de barbante. Alguns barbantes aqui, eu não lembro qual foi a marca. Porque estava aberto aqui já fazia algum tempo. Esses verdes, gente. Mas, vocês podem utilizar a marca de barbante que você tiver disponível aí no seu ateliê. Eu acredito que foi o barbante daqueles barbantes que tinha aberto, gente. Eu acho que era o barbante Apolo, o barbante Euro Roma. Esse vermelho aqui foi o barbante Crochética. Esse verde foi Crochética também. Então, vocês podem utilizar as marcas de barbante que você tiver disponível no seu ateliê. Vamos conferir aqui mais um porta-prato, gente. Mais uma bolsa, né? Porta-prato. Depois, eu quero saber qual das bolsas vocês mais gostaram. Gente, pode ser utilizado como bolsa, porta-prato. Ou para colocar também outras coisas que vocês acharem que vai dar certo aqui pra utilizar essa bolsa. Porque fica muito lindo, gente. Nem parece que é uma bolsa porta-prato, né? Eu achei que ficou super linda. Uma outra cliente, ela viu e já fez encomenda também. Fiz também aqui, gente, com o barbante vermelho. Só que agora, eu utilizei o Multicolor para fazer as flores. Observem que essas bolsas aqui, né? Porta-prato. Eu fiz com a flor rasteira. Já esse porta-prato aqui, eu fiz com a flor catavento econômica. E eu queria muito saber a opinião de vocês também, gente. Porque vou gravar a videoaula para vocês. E eu queria saber se vocês querem a videoaula, sim, com a flor rasteira ou com a flor catavento. Vou esperar os comentários de vocês para que eu possa fazer a videoaula com a flor que tiver mais comentários aqui nesse vídeo, gente. Se for a flor rasteira, a videoaula vai ser com a flor rasteira. Se for com a flor catavento, a videoaula vai ser com a flor catavento. Então, comentem bastante. Pode comentar quantas vezes vocês quiserem. Eu amo ler o comentário de vocês. Gente, aqui também coloquei a pérola. Essa pérola aqui, que eu coloquei aqui nesse cordão de correntinhas, é a pérola número oito. Já a pérola que eu utilizei aqui, gente, para as flores, é a pérola número seis. Então, utilizei esse multicolor nos tons de vermelho e bordô. Utilizei aqui esse tom de verde. Eu achei que ficou bem lindo, gente. Super combinou. Mas, eu também poderia ter utilizado esse tom de verde aqui. Eu achei que com esse tom de verde, ele deu mais um destaque, assim, pra peça. Porque, como o barbante vermelho, né, é a cor predominante aqui desse porta-prato. Quando a gente coloca esse tom de verde, gente, olha a diferença. Então, se eu tivesse utilizado aqui também esse tom de verde, teria ficado ainda mais linda essa bolsa porta-pratos. Mas, como eu falei para vocês, eu achei que já tinha acabado, gente. Eu achei que o barbante que eu tinha foi só o barbante que eu utilizei aqui nessa produção. Mas, depois eu vi que eu tinha mais sobrinhas dessa cor aqui, ó. Desse barbante, desse fio. Aqui foi o fio, gente. O fio barroco, esse aqui. E esse aqui é o barbante da crochética. Então, ficou assim. Vocês preferem essa bolsa porta-pratos com a flor rasteira ou com a flor cata-vento. Deixa eu passar aqui, antes de mostrar as outras peças, gente. Deixa eu passar as medidas. Contando da argola acrílica, até chegar aqui nessa volta, gente, ó. Que é a emenda do square, até chegar aqui nessa volta. Ficou com 33 centímetros. Sem contar com esse detalhe aqui que eu fiz com esse ponto tombadinho. Gente, eu arrumei aqui pra vocês verem aqui um pouco da base do porta-prato. Essa base aqui, contando aqui dessa volta, até essa volta aqui, ficou com 28 centímetros de diâmetro. Se eu contar com essa volta aqui que eu fiz com os bloquinhos de três pontos altos, até chegar aqui desse lado, que também tem, ó. Ficou com 30 centímetros de diâmetro. Então, dá pra utilizar tanto com um prato pequeno, quanto dá pra utilizar com um prato que seja um pouco maior também. Eu tenho um prato aqui que ele tem 25 centímetros de diâmetro. E deu certinho, gente. Ainda dava pra colocar um prato maior. Então, dá pra fazer também com o barbante número 8. Se você fizer com o barbante número 8, a sua peça vai ficar maior. Então, vai conseguir trabalhar, vai conseguir utilizar um prato ainda maior. Eu tenho um prato aqui que ele tem 28 centímetros de diâmetro. E eu acredito que ele vai dar certinho aqui, porque a base aqui tem 28 centímetros. Então, dá certinho também. Dá pra um prato pequeno, como também dá para um prato grande. Porque aqui, gente, quando a peça tá assim, ela parece ser, essa parte da base fica assim, porque tá dobrada. Mas, quando a gente colocar o prato, gente, vai ficar assim. Olha que lindo fica, né? Esse porta-prato. Então, fica assim. Aqui, eu fiz uma quantidade de voltas, mas na videoaula eu vou fazer com uma volta a menos. Mas, eu vou explicar certinho para vocês na videoaula. Aqui, pode fazer maior, pra dar pra colocar mais pratos. Pode fazer menor. Gente, eu acredito que aqui dá pra colocar uns oito pratos. Depende muito do modelo do prato, né? Então, ficou assim. Deixa eu mostrar aqui mais peças, porque essa produção tá muito linda. Bom, gente. Então, mostrei aqui para vocês esses três porta-prato, né? Essas três bolsas porta-prato. Eu fiz duas com o barbante vermelho. E as outras peças, eu utilizei o barbante verde. Então, tá aqui dobrado. Eu vou pesar também, gente, para vocês verem quanto eu utilizei de material. Vou deixando aqui. Vou mostrando aqui as outras peças. Aqui já é um tom de barbante diferente, ó. Então, a marca do barbante é uma marca de barbante diferente. Então, deu diferença aqui no tom da cor. Mas, eu achei que ficou muito lindo. Tanto esse porta-prato, quanto esse porta-prato aqui. Fiz também com a pérola. Alguns desses, eu fiz com argola 120, gente. Mas, eu não lembro qual foi. Eu acho que essa produção aqui foi toda com argola número 100. Aqui, eu apenas encapei a argola toda com ponto baixo. Mas, eu fiz assim, gente, a pedido da cliente. Porque é uma encomenda. Essas peças aqui fazem parte de uma encomenda. Então, eu fiz toda com ponto baixo. Mas, se você não quiser encapar essa argola, deixar só a argola acrílica aqui. Para segurar, gente, essa alça aqui, né? Vai ficar bem lindo também. Então, vocês podem utilizar apenas a argola acrílica e não encapar ela aqui com ponto baixo. Eu fiz a pedido da cliente. Aqui, a gente pode utilizar dessa forma. Ou, pode utilizar também, gente. Aqui, eu coloquei esse cordão de correntinhas. Mas, se vocês não quiserem utilizar o cordão de correntinhas, vocês não precisam utilizar. Então, eu fiz dessa forma com o cordão de correntinhas a pedido da cliente também. Então, ficou assim. Olha os detalhes, gente. E aqui, vocês observaram que esse porta-prato aqui, eu fiz com esse bico aqui, que é o leque. Vocês acharam que ficou mais bonito assim com o leque? Deixa eu mostrar aqui mais de perto para vocês. Vocês acham que ficou mais bonito assim com o leque? Ou vocês acham que ficou mais bonito assim, gente? Com o ponto tombadinho, esse detalhe aqui? Me contem aqui nos comentários. Vão comentando, gente. Para que quando eu for gravar a videoaula, eu já venho aqui e vejo os comentários, né? Vou ver o que vocês acharam das peças. Para que na videoaula, eu já faço, né? Vou ver a flor. Não sei se vai ser com essa flor. Aqui, gente, eu também utilizei esse multicolo verde. Não decidi ainda se eu vou fazer com essa flor rasteira ou com a flor catavento. Mas eu quero muito pedir a ajuda de vocês aqui para eu decidir, né? Com qual flor eu vou fazer a videoaula. Eu vou gravar a videoaula da peça. Gente, eu também tinha... Na verdade, eu ainda tenho esse verde aqui. Eu também achei que eu só tinha um cone, que era uma sobrinha desse multicolo verde. Eu não sei... Gente, eu não lembro o nome da marca. Porque eu comprei já faz muito tempo. E olha como destaca. Quando a gente tá trabalhando uma peça que sim, toda com verde ou com vermelho... Que a gente vai trabalhar flores. O detalhe do verdinho das flores, gente, é bom que o barbante seja assim. Que um tom de barbante que destaque na peça, né? Então, ficou assim. Todas as peças, eu utilizei um total de seis flores. Esse aqui foi exatamente igual a esse porta-prato aqui. Foi exatamente igual. A mesma cor de barbante. Gente, para fazer esse porta-prato aqui... Para fazer dois porta-prato como esse... Eu utilizei um cone desse do barbante com 600 gramas de barbante. E ainda sobrou barbante que dava para fazer ainda mais uma base aqui de um porta-prato. Então, aqui observem que é a mesma cor. Com o cone, eu consegui fazer dois porta-prato como esse. Sem contar aqui com as flores e o detalhe do verde. Só para fazer a base, a emenda do square, para fazer esse detalhe aqui, para encapar aqui a argola acrílica com um cone desse de barbante. Eu consegui fazer duas bolsas dessa porta-prato e ainda sobrou do barbante verde. Então, é bem econômico, gente, um porta-prato como esse. Foi um total de oito porta-pratos. Gente, destaca bastante aqui quando é com esse tom de verde, né? Eu achei que ficou muito lindo. Tanto com esse tom de verde, quanto com esse verdinho aqui e esse também, ó. São três marcas de barbante diferentes, gente, aqui. Esse verdinho aqui é uma marca de barbante, esse aqui é outra e esse aqui é outra. Então, vocês estão vendo, gente? Dá para utilizar as marcas de barbante que a gente tem no nosso ateliê e fazer muita peça linda. Agora, eu vou pegar aqui a balança, mas antes eu vou falar para vocês por quanto eu estou vendendo um porta-prato como esse. Gente, um porta-prato como esse, no momento, eu estou vendendo por R$70,00 cada porta-prato como esse. Então, gente, R$70,00 cada bolsa porta-prato como essa. Essas peças fazem parte de uma encomenda. Eu já estou passando aqui para vocês, nos vídeos, os valores atualizados. Agora, eu vou pesar para vocês verem quanto eu utilizei de material para fazer uma peça como essa. Bom, gente, para fazer um porta-prato como esse, já contando aqui com argola acrílica, 288 gramas de material. Eu não sei quanto pesa uma argola dessa, gente. Ó, 289 gramas. Mas, eu vou pegar aqui uma argola, argola acrílica, e vou pesar apenas as argolas para a gente ver mais ou menos. Aqui, deixa eu pesar mais um porta-prato. Esse aqui já ficou um pouco mais pesado, gente, ó. 315 gramas, porque são marcas de barbante diferente. E um outro detalhe. Aqui, eu fiz com a flor 315 gramas. Aqui, eu fiz com a flor catavento. E esse aqui foi com a flor... Tá desfocando aqui, pronto. Esse aqui, eu fiz com a flor catavento. E esse foi com a flor rasteira. Vocês viram, gente, a diferença? Então, essa flor aqui, ela é bem mais econômica do que essa flor aqui. Vou pesar aqui mais um porta-prato. 304 gramas de barbante. Então, sempre vai dando uma diferença aí no peso. Entre uma peça e outra. Porque também, quando muda a marca do barbante, gente, dá uma diferença no peso também. 318 gramas. 302 gramas. Então, vai variando aqui o peso de cada peça. Gente, eu já ia esquecendo de pesar aqui a argola acrílica. Eu peguei duas argolas acrílicas aqui. Número 100. Para vocês verem quanto pesou essas duas argolas. 32 gramas. Então, passei o peso para vocês. E da argola acrílica, o peso que eu passei foi o peso total, gente. Mas a argola acrílica pesa bem pouco. 32 gramas, né? As duas argolas. Deixa eu pesar só uma. 15 gramas. 17 gramas. Então, 32 gramas as duas argolas acrílicas. Gente, arrumei aqui todas as peças sobre a minha mesa. E olha que produção mais linda. Então, essa produção aqui de bolsas porta-prato. Todas nas cores natalinas. A pedido da minha cliente. Essa... Esse porta-prato aqui, gente, ó. Vocês podem vender como peças, assim, nas cores natalinas. Ou como peças, esse porta-prato dá para vender em qualquer época do ano. Eu estou falando assim, gente, que é nas cores natalinas. Porque foi de acordo com o pedido da minha cliente. Mas são cores que a gente pode vender em qualquer época do ano. Então, fiz aqui um total de oito porta-pratos. Me contem aqui nos comentários se vocês querem a videoaula. Que eu posso gravar a videoaula para vocês. E se vocês acham que vai ficar mais bonito. Se vocês acharam, né? Que ficou mais bonito com a flor rasteira. Ou com a flor catavento. Gente, qual desses porta-pratos vocês acharam que ficou mais bonito? Qual desses porta-pratos você compraria? Me contem aqui nos comentários também. Então, essa é a produção, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer a videoaula, comenta aqui. Eu quero a videoaula dessa bolsa porta-pratos, Isabela. Que eu vou trazer a videoaula para vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo.